Música Meu nome é Alfredo Gomes, eu sou reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Estou aqui para dar um depoimento sobre a importância do portal do bicentenário e de todas as ações que estão realizando nesse momento. Trata-se de uma iniciativa importante que congrega pesquisadores e pesquisadoras, estudantes, mestrado, doutorado de graduação. E é fundamental que todas as universidades, especialmente as universidades públicas federais, possam se engajar nesse movimento e fortalecer um portal que traz uma mensagem adequada, correta, em torno do processo do bicentenário aqui no Brasil. Então fica aqui um grande abraço a todos que fazem essa ação, que lideram essa ação, que vai certamente ser muito exitosa.